Prezado ouvinte, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Prezado ouvinte, vamos pedir à Virgem Santíssima que durante este momento tão sagrado da Ave Maria, coloque no nosso coração aquela vontade sincera de preparar-se dignamente para a vinda do Espírito Santo. Ela como mãe carinhosa da igreja e de todos nós, tenha compaixão de nós e peça ao nosso Senhor esta preparação verdadeira, digna, para não deixarmos passar uma oportunidade tão frutuosa para a igreja e para cada um de nós, que é justamente festejar a festa de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Nós estávamos refletindo, meditando sobre a sequência da missa do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, visitai as almas dos teus e enchei de graças celestes esses corações que criastes. E continuando essa poesia diz, Ele que, pelo dom que tem, pelos dons que tem, os seus sete dons sagrados, Ele que tem o poder de Deus, Ele que foi prometido pelo Pai, que Ele concede aos lábios grande eloquência, ilumina as nossas mentes. Apesar do ouvinte, nós precisamos dessa luz, nós precisamos desse esclarecimento divino, para nesses tempos tão difíceis, de tantas ilusões, não tenhamos a infelicidade de perder Deus nosso de vista. Porque os erros são tantos e tão constantes que podemos perder de vista Deus nosso Senhor e ficar pensando ou seguir, até mesmo o erro, as trevas. Pede também ao Espírito Santo, ilumina-nos as mentes, traze-nos amor aos corações, sustenta nossa fraqueza com a tua força constante. São pedidos que cada um de nós podemos fazer nessa novena. Além de iluminar nossas mentes, trazer aos nossos corações aquele amor divino, ou seja, aquela bem-querência para Deus, aquela disposição de servir a Deus com alegria. também pede para sustentar na nossa fraqueza. Muitas e muitas vezes nós queremos o bem, estamos dispostos para as coisas boas, mas nós somos frágeis, fracos, e por isso mesmo, muitas vezes, somos suplantados pelas tentações. Apesar do ouvinte, é o Espírito Santo que nós vamos pedir que tenha compaixão de nós, fortaleça a nossa fraqueza. E também, com a sua força, ele nos faça constantes, firmes, irresistíveis, invencíveis, nos momentos da tentação, no momento da sugestão para o mal. Depois, pedi a nós, pedi o Espírito Santo para repelir para longe de nós o inimigo, para bem distante o inimigo, para que ele nos dê a paz sem demora, e tendo também como guia, e possamos evitar todo o mal. Essa sequência é belíssima, se nós pensarmos direitinho esses pedidos que a Igreja nos ensina a fazer. Vamos pedir a Deus para passar para longe de nós o inimigo. Quem que gostaria de ficar perto do inimigo? De viajar ao lado de um inimigo? De estar numa sala junto com o inimigo? De trabalhar junto com o inimigo? Numa recreação, no lazer, o inimigo do lado? Nenhum de nós, prezado ouvintes, gostaríamos disso. Mas existe o inimigo que quer nos acompanhar, que é o demônio, com as suas malícias, com as suas invejas, com as suas calúnias, com as suas perversidade, moralidade, avareza, preguiça e tudo mais, ele quer nos perder. Então, afastai para longe de nós, o Divino Espírito Santo, esse inimigo maligno. Dá-nos a paz, sem demora, qual de nós que não gostaríamos de viver sossegado, tranquilo, mas pediu ao Espírito Santo essa paz, e sem demorar, ou seja, nós não merecemos, mas estamos precisando já dessa paz. Guiai-nos no caminho da nossa vida, porque nós estamos aqui, todos cercados, como que ameaçados por tantos males. prezado ouvinte, só o Espírito Santo, é que pode nos guiar, no caminho da perfeição, no caminho da santidade, no caminho da segurança. portanto, nesse horário, nesse momento, com toda a confiança em Deus, com toda a esperança na proteção materna da Virgem Santíssima, mês de maio, esse mês abençoado, no qual vai cair a festa de Pentecostes, nós estamos rezando todos os dias o texto, a ladainha cantada, hoje ainda vamos ter a Santa Missa, às 19 horas, e com todas essas bênçãos, ter, portanto, os frutos dessa novena do Espírito Santo na nossa alma. Para isso, vamos rezar agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedem-nos que pelo mesmo Espírito saibamos tudo o que é reto. Gozemos sempre de suas alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, o Criador, visitai-nos, enchei-nos os nossos corações que criastes com a vossa divina graça. Vinde e repousai sobre nós, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e de piedade e do temor de Deus. Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, dignai-vos também concedernos os vossos doze frutos. Vinde, Espírito Santo, divino, ficai conosco e derramai sobre nós vossas divinas bênçãos. Espírito divino, fazei que a nossa alma seja sempre vossa morada e nosso corpo vosso templo sagrado. Habitai em nós e ficai conosco na terra para que mereçamos ver-vos eternamente no reino da glória. Amém. Santíssima Virgem, rogai por nós, ó Divino Filho, para concedernos a graça de conhecer, amar e servir com fidelidade a Santíssima Trindade, como ela merece ser conhecida, amada e servida. Amém.